É só isso, não tem mais jeito Acabou, boa sorte Não tenho o que dizer, são só palavras E o que eu sinto não mudará Tudo que quer me dar é demais, é pesado Não há paz, tudo que quer de mim Irreais, expectativas desleais That's it, there's no way It's over, good luck I have nothing else to say It's only words Tudo que quer me dar é demais, é pesado Não há paz, tudo que quer de mim Irreais, expectativas desleais Mesmo se segure Quero que se cure Dessa pessoa Que o aconselha A um desencontro Veja por esse ponto Há tantas pessoas especiais Agora mesmo se você se pudesse Se você pudesse Eu quero você Siga de tê-tê-la A pessoa que te adva Há uma transguerção Desde esse ponto de vista There are so many special people in the world So many special people in the world In the world Only one Even if you hold it, I want you to cure This person who encourages you Where I meet, see by this point There are so many special people Special The desert that crossed me No one saw me pass I was strange, I just didn't see That the sky is the biggest Tentei dizer Mas vi você Tão longe de chegar Mais perto de algum lugar É deserto Onde eu te encontrei Você me viu passar Correndo o sol Nem pude ver Que o tempo é maior Olhei pra mim E vi assim Tão perto de chegar Onde você não está No silêncio Uma catedral Um templo em mim Onde eu possa ser imortal Mas vai existir Eu sei vai ter que existir Vai existir Nosso lugar Solidão Quem pode evitar Te encontrar Enfim Meu coração É secular Sonha e deságua Dentro de mim Amanhã Devagar Me diz como Vou voltar Se eu dizer Que foi por amor Não vou mentir pra mim Se eu dizer Deixa pra depois Não foi sempre assim Tentei dizer Mas vi você Tão longe de chegar Mais perto de algum lugar Eu quero te roubar pra mim Eu que não sei pedir nada Meu caminho É meio perdido Mas que perder Seja o melhor destino Agora não vou mais mudar Minha procura por si só Já era o que eu queria achar Quando você chama meu nome Eu que também não sei aonde estou Pra mim que tudo era saudade Agora seja lá o que for Eu só quero saber em qual rua Minha vida vai encostar tua Eu só quero saber em qual rua Minha vida vai encostar tua Oh, 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 oh Eu quero te roubar pra mim Eu que não sei pedir nada Meu caminho é meio perdido Mas que perder seja o melhor destino Agora não vou mais mudar Minha procura por si só Já era o que eu queria achar Quando você chama meu nome Eu que também não sei aonde estou Pra mim que tudo era saudade Agora seja lá o que for Eu só quero saber em qual rua Minha vida vai encostar na rua Eu só quero saber em qual rua Minha vida vai encostar na rua E saiba que forte eu sei chegar Mesmo se eu perder o rumo E saiba que forte eu sei chegar Se for preciso eu sumo Eu só quero saber em qual rua Minha vida vai encostar na rua Eu só quero saber em qual rua Minha vida vai encostar na rua Eu só quero saber em qual rua Minha vida vai encostar na rua Encostar na rua O que me importa seu carinho agora? Se é muito tarde para amar você? O que me importa se você me adora Se já não há razão pra lhe querer O que me importa ver você sofrer assim Se quando eu me quis você nem mesmo soube dar amor O que me importa ver você chorando Se tantas vezes eu chorei tão bem O que me importa sua voz chamando Se pra você jamais eu fui alguém O que me importa essa tristeza e seu olhar Se o meu olhar tem mais tristezas pra chorar que o seu O que me importa ver você tão triste Se triste fui e você nem ligou O que me importa seu carinho agora Se pra mim a vida terminou 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 Eu e você Não é assim tão complicado Não é difícil perceber Quem de nós dois Vai dizer que é impossível O amor acontecer Se eu disser que já nem sinto nada Estrada sem você é mais segura Eu sei você vai rir da minha cara Já conheço teu sorriso No meio do olhar Teu sorriso é só disfarce Eu já nem preciso é Eu já nem preciso é Sinto dizer Que amo mesmo Não tem pra deixar Entre nós dois Cuidado em mais nenhum segredo Entre nós Combinamos No vão das coisas que a gente disse Não cabe mais sermos somente amigos E quando eu falo E quando eu falo que eu já nem quero Traz firme pela bênção Traz firme pela bênção Vem na compra do mar E quando fiz que esqueço Eu não esqueci nada Cada vez Cada vez que eu me aproximo Para o meu céu E se lembra E se lembra E se lembra Eu acho que você É Para o meu céu E atravessa o teu futuro Faço das lembranças Um lugar seguro Um lugar seguro Vida a reviver A sua vida em um passado E a vida em um passado E toda vez que eu procuro uma saída Acabo entrando sem querer na sua vida Eu procurei qualquer desculpa Pra não te encarar Pra não dizer de novo sempre a mesma coisa Falar, só não falar Eu já não tô nem aí pra essa conversa E a história de nós dois não me interessa Se eu tento esconder as minhas mentais Você conhece o meu sorriso e o meu lugar Meu sorriso é só disfarce e eu já nem preciso Cada um que eu fujo, eu me abrocio, eu mais Vem! Eu faço o quê? Eu faço o quê? O meu lugar seguro Não é que eu queira reviver Errei o passado Eu nem revirar os sentimentos Revirar Mas toda vez que eu procuro uma saída Acabo entrando sem querer Sem querer Na sua vida Eu faço o quê? Eu faço o quê? Eu faço o quê? Eu faço o quê? De novo aqui pra despertar Tudo aquilo que senti Guardei por nós nesse lugar Você é um pedaço em mim Eu quero viver em seus braços pra sempre Pra sempre Lembra aquele tempo, amor Quando a gente se encontrou Foi ali que começou Minha felicidade Lembra aquele tempo, amor Quando a gente se encontrou Foi ali que começou Minha felicidade É tão singular O jeito que me observa acordar E meu cabelo não parece te assustar Você incrivelmente não se importa De eu te chutar a noite inteira É singular Tua vergonha e tua forma de pensar E teu abraço que me laça devagar Enfeita todos os meus dias e horas É tão particular o meu encontro quando é com você O meu sorriso quando tem o seu pra acompanhar As minhas histórias quando você para pra escutar A minha vida é quando tem alguém pra chamar De vida É tão particular o meu encontro quando é com você O meu sorriso quando tem o seu pra acompanhar Minhas histórias quando você para pra escutar A minha vida é quando tem alguém pra chamar De vida De vida A minha vida é quando tem alguém pra chamar Já nem sei dizer se sou feliz ou não Já nem sei pra quem eu dou meu coração Preciso acreditar Que gosto de alguém E essa tristeza Vai ter que acabar E custe o que custar Às vezes Às vezes sinto até vontade de chorar Eu quero ter alguém Que possa compreender Minha desilusão E até pensar que nunca mais Vou ter alguém pra mim Eu já pensei assim Até sofri demais Será meu Deus, enfim Que eu não tenho paz Que eu não tenho paz Até vontade de chorar Eu quero ter vontade de chorar Eu quero ter alguém Até sofri demais Até sofri demais Será meu Deus, enfim Será meu Deus, enfim Que eu não tenho paz Será meu Deus, enfim Será meu Deus, enfim Que eu não tenho paz Que eu não tenho paz Eu lembro da moça bonita na praia de boa viagem E a moça no meio da tarde E a moça no meio da tarde de um domingo azul Azul era a bela e Dejou Era a bela da tarde Seus olhos azuis como a tarde Na tarde de um domingo azul A bela e Dejou Eu lembro da moça bonita da praia de boa viagem E a moça no meio da tarde de boa viagem E a moça no meio da tarde de um domingo azul Azul era a bela e Dejou Era a bela da tarde Seus olhos azuis como a tarde Na tarde de um domingo azul A bela e Dejou A bela e Dejou A bela e Dejou A bela e Dejou era a moça mais linda de toda a cidade E foi justamente pra ela que eu escrevi meu primeiro blue Mas a bela e Dejou Mas a bela e Dejou Nós não viajava Seus olhos azuis como a tarde Na tarde de um domingo azul A bela e Dejou E a bela e Dejou 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 Oh, oh, oh Oh, oh, oh Segunda a segunda fico louco pra te ver Quando eu te ligo você quase no que está Isso era outra coisa que eu queria te dizer Não temos tempo então melhor deixar pra lá A princípio do domingo o que você quer fazer Faça o pedido que eu irei realizar Olha aí amiga eu digo ela sobe pra prazer Essa vinda Carolina é de abalar Carolina eu me sinto de você Carolina eu não vou suportar, vou te ver Carolina eu me sinto de falar Carolina eu vou amar você Oh Carolina 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 Preciso te encontrar Carolina Me sinto muito só Carolina Preciso te dizer Oh Carolina Só quero amar você Carolina Preciso te encontrar Carolina Me sinto muito só Carolina Preciso te dizer Oh Carolina Quero amar você Carolina 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 Me sinto muito só Carolina Me sinto muito só Carolina Me sinto muito só Carolina Carolina E você é muito é natural Orlando Se é muito natural Carolina Me sinto um bom amor leaking Bruno Eu não vou suportar, não vou soportar, não te ver Carolina Eu não sigo te falar Carolina eu vou amar você Eu vou amar você Eu vou amar você Pois eu vou ter dar Muito carinho Vou te dar beijinho no одно Mas Cancelieu Carolina Menina fortře Carolina É maravilha! Carolina, me sinto te encontrar Carolina, me sinto muito só Carolina, me sinto te dizer Carolina, me sinto te encontrar Carolina, eu quero amar você Carolina, me sinto te encontrar Carolina, me sinto muito só Carolina, me sinto te dizer Carolina, me sinto te dizer Carolina, eu quero amar você Carolina, me sinto te encontrar Carolina Caró, 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 caró Caró, 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 caró Caró, 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 caró O meu amor O meu coração De te encontrar De te amar De te conquistar Eu amo você Menino Eu amo você Eu amo você Menino Eu amo você Eu amo você Eu amo você Toda vez Que eu olho Toda vez Que eu chamo Toda vez Que eu penso Ele dá Ele dá De te encontrar De te encontrar De te encontrar Eu amo você Menino Menino Amo você Eu 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 amo você Diz pra eu ficar muda Faz cara de mistério Tira essa bermuda que eu quero você, sério Dramas do sucesso, mundo particular Solos e guitarra não vão me conquistar Uh, eu quero você como eu quero Uh, eu quero você como eu quero O que você precisa de um retoque total Vou transformar o seu rascunho em arte final Agora não tem jeito Cê tá numa cilada Cada um por si, você por mim Mais nada Uh, eu quero você como eu quero Uh, eu quero você como eu quero Longe do meu domínio Cê vai de mal a pior Vem que eu te ensino Como ser bem melhor Longe do meu domínio Cê vai de mal a pior Vem que eu te ensino Como ser bem melhor Bem melhor Uh, eu quero você como eu quero Uh, eu quero você como eu quero Uh, eu quero você como eu quero Uh, eu quero você Venho lhe dizer Se aguantou errado Não fui o culpado Logo o seu perdão Venho lhe seguir Lhe pedir desculpas Foi por minha culpa A separação Eu vou admitir Que sou réu Confesso E por isso eu peço Peço pra voltar Longe de você Já não sou mais nada O beijo é uma parada Viver sem te ver Longe de você Longe de você Já não sou mais nada Este é uma parada Viver sem te ver Perto de você Eu consigo tudo Eu já vejo tudo Longe de você Já não sou mais nada O beijo é uma parada Viver sem te ver Perto de você Eu consigo tudo Eu já vejo tudo Peço pra voltar Eu já vejo tudo Eu já vejo tudo Ela une todas as coisas Como eu poderia explicar Um doce mistério de rio Com a transparência de um mar Ela une todas as coisas Quantos elementos vão lá Sentimento fundo de água Com toda leveza do ar Ela está em todas as coisas Até no vazio Até no vazio que me dá Quando vejo a tarde cair E ela não está Talvez ela saiba de cor Tudo que eu preciso sentir Pedra preciosa de olhar Pedra preciosa de olhar Ela só precisa existir Para me completar Ela une o mar Com o meu olhar Ela só precisa existir Para me completar Ela une o mar Com o meu olhar Ela só precisa existir Para me completar Ela une as quatro estações Une dois caminhos Une dois caminhos num só Sempre que eu me vejo perdido Une amigos ao meu redor Ela está em todas as coisas Até no vazio que me dá Quando vejo a tarde cair E ela não está Talvez ela saiba de cor Tudo que eu preciso sentir Pedra preciosa de olhar Ela só precisa existir Para me completar Para me completar Ela une o mar Com o meu olhar Ela só precisa existir Para me completar Vamos lá Vamos lá Vamos lá Para me completar Para me completar Para me completar Une o meu viver Com o seu viver Ela só precisa existir Ela só precisa existir Como música Como água e folha na Amazônia Só precisa existir Para nos completar Para nos completar Para nos completar Ela une todas as coisas Ou menina Aparece em Índia E anda mano Seu cabelo preto frio Simula um toque Que desabrocha Esse teu gás É machucado pelo meu Se quer tamanho Vou de espiral Me afogar a calma Salivão Salivão Besteu Siga certo E diga Que sou seu Oh menina Parece Índia E anda mano Seu cabelo preto frio Simula um toque Que desabrocha Esse teu gás É machucado pelo meu Se quer tamanho Vou desviar Me afogar a calma Salivão Besteu Siga certo E diga Que sou seu Venha sem chão Me ensine a solidão De ser só dois Depois te levo Pra casa E o teu laranja Que me faz Ficar bem mais Hey Well sometimes I go out By myself And I look across the water Ooh Ooh And I think of all the things While you do it In my head That I paint a picture Yeah Ooh Cause since I've come on home Well my body's been a mess I miss you ginger hair And the way you'd like to dress Oh Why don't you come on over Stop making a fool Out of me Yeah Why don't you come on over Valerie Valerie Why don't you come on over Valerie Valerie Oh Why don't you come on over Why don't you come on over Valerie Why don't you come on over Why don't you come on over Tanto por aí querendo te encontrar Em cada esquina para em cada olhar Eu deixo a tristeza e trago a esperança em seu lugar Que o nosso amor pra sempre viva Minha dádiva Quero poder jurar que essa paixão jamais será Palavras apenas palavras pequenas Palavras Tanto por aí querendo te encontrar Em cada esquina para em cada olhar Eu deixo a tristeza e trago a esperança em seu lugar Que o nosso amor pra sempre viva Minha dádiva Quero poder jurar que essa paixão jamais será Palavras apenas palavras pequenas Palavras momentos Palavras apenas palavras pequenas Palavras ao vento E eu ando por aí querendo te encontrar Em cada esquina para em cada olhar Eu deixo a tristeza e trago a esperança em seu lugar Que o nosso amor pra sempre viva Que o nosso amor pra sempre viva Minha dádiva Quero poder jurar que essa paixão jamais será Palavras apenas palavras pequenas Palavras pequenas Palavras momentos Palavras, 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 palavras Apenas, apenas palavras ao vento Escorre o tempo que segura e cabe em minhas mãos Eu empresto o meu mundo pra te ter então Você vai acreditar talvez Ou se não queira a parte de ver Se eu falasse nessas coisas que eu vejo em você Me atravessam num segundo sem eu entender Tudo que me faz ver, e tudo que me faz ter Aquilo que eu sinto por você parece ser maior Que o destino que me passa e te passe a dizer um só A gente é diferente quando sente Mas pode ser que mesmo assim A gente até se a gente Você vem que podia vir comigo Para além do final dessa lua Outro lado da cidade Algo parecido Eu estou livre com seu passo e aperto sua mão Que me mostra o caminho pra te ter então Com você quero partir de vez Sem destino e sem lugar talvez Se preocupo com o futuro que ninguém prevê O que entristece tento esquecer Isso tanto faz Isso já não faz mal Aquilo que eu sinto por você parece ser maior Que o destino que me passa e te passe a dizer um só A gente é diferente quando sente Mas pode ser que mesmo assim A gente até se a gente Você vem que podia vir comigo Para além do final dessa lua A gente é parecido 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tiene que ser así, tuyo es mi corazón, no digas no precisas. Ya soñé con la vida. Tchau, tchau. 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 Melhor às vezes nem saber Mas uma coisa eu sei Ninguém vai te dizer Amigo, amar alguém a fundo É coisa séria de querer Cuide de quem te quer E cuide de você Que fica tudo bem Fica, fica, fica tudo bem Fica tudo bem Fica, fica, fica tudo bem Fica, fica, fica tudo bem Fica tudo bem Fica, fica, fica tudo bem Hum, hum, hum Entre as estrelas do meu drama Você já foi meu anjo azul Chegamos no final feliz Na tela prateada da ilusão Na realidade onde está você? Em que cidade você mora? Em que paisagem, em que país Me diz em que lugar vamos viver? Você se lembra Torrentes de paixão Ouvir nossa canção Sonhar em casa blanca e se perder No labirinto de outra história A caravana do deserto Atravessou meu coração Eu fui chorando por você Até os sete mares do sertão Você se lembra Torrentes de paixão Ouvir nossa canção Sonhar em casa blanca e se perder No labirinto de outra história A caravana do deserto A cana do deserto Atravessou meu coração Eu fui chorando por você Até os sete mares do sertão Você se lembra Torrentes de paixão Ouvir nossa canção Sonhar em casa blanca E se perder No labirinto de outra história E se perder No labirinto de outra história Passa aqui depois das seis Sei lá, tô com saudade de te encontrar É que aqui em Sampa tá quieto demais E as minhas paredes parecem fronteiras Se não der tenta ligar A gente resume a distância Me conta da tua janela E me diz que o mundo não vai acabar Daqui eu vi o tempo parar Pra gente se lembrar Da força que é alguém do lado Pra gente entender Que nós e o chão somos a mesma coisa E os dias são contados Pra gente viver Se o mundo perdurar Acalma esse teu peito aflito Te fiz essa canção, amigo Contigo é que eu quero cantar Eu fiz essa canção, amigo Pro mundo inteiro se curar É que eu vi o tempo parar Pra gente se lembrar Pra gente se lembrar Da força que é alguém do lado Pra gente entender Que nós e o chão somos a mesma coisa E os dias são contados Pra gente viver Pra gente viver Pra gente viver Pra gente viver Amém. 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 Amém.